Música Fala galera da Joinville Gamers, aqui quem fala é o Gian E hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra você que é dono do Playstation 4 Como você pode ver bem aí na tela E eu vou te ensinar como liberar espaço facilmente aqui no seu Playstation 4 É isso aí, porque eu sei que a maioria da galera tem um console aí com apenas 500GB de HD, né? O que hoje em dia já é pouco, né? Vendo aqui que tipo, um jogo que nem o PES, que não é um jogo tão pesado assim Mas já tem 40 e pouco GB, Bloodborne aqui também tem 40 e pouco Esse Resident Evil tá com 30 e cacetado Então, cara, os jogos tão tudo gigante, tá tudo enorme O Call of Duty novo, se eu não me engano, tem mais de 100GB Então, tão absurdo aí os jogos tão com muito espaço que ele consome no seu HD E você sabe que hoje em dia os consoles funcionam como computador, né? Então, quanto mais espaço você tiver liberado ali no seu HD Mais rápido ele vai conseguir fazer essa rotação, né? Então, se você tiver pouco espaço aí no seu HD O seu videogame fica um pouco mais lento na hora do processamento Então, vou ajudar vocês aqui hoje a liberar Não vai ser espaço gigante Mas vai ser aquele espacinho pra você deixar o seu HD não tão cheio assim Porque você sabe que tem muitas coisas aqui inúteis que ficam no seu HD E o Playstation vai salvando e vai ficando lá e você às vezes nem percebe, né? Então, vamos lá Primeira coisa que você tem que fazer, como sempre, é vir aqui na barra de configurações Bonitinha aqui no Play E vindo aqui, você vai andar um pouquinho para baixo E vai vir aqui nesse armazenamento Que eu nunca entendi porque que é esse, né? Esse cilindro que tem ali Não entendi, parece um pote Será que é por isso que é um pote? Não sei Mas é isso aí, é armazenamento Espera ele carregar aí Ele vai calcular aí o tamanho do seu HD, né? Eu tenho sorte que eu tenho um Playstation Pro Então pode ver que o meu tá de boa, né? Tem 400 GB livre aí, quase 400 GB livre Tá de boa, na verdade tem mais, ó Espaço livre, 483 GB Tá tranquilo Mas como você pode ver Se eu tivesse um Playstation 4 normal Com apenas 500 GB de HD Eu já estaria com problemas Porque eu tenho ali, ó É... 368 GB só de aplicativo Mas a parte importante que eu quero falar aqui pra vocês São essas duas abas aqui, ó Galeria de capturas e dados sal Lembra isso aqui, galeria de capturas? Sabe o que é isso? Isso é o que? Toda vez que você... Eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês Toda vez que você faz um troféu Você ganha um troféu O Playstation, ele tira uma foto Do momento que você tirou o troféu Como você pode ver aqui Eu estava zerando o Heavy Rain Consegui zerar E olha aqui, ó Olha quantas fotinhos tem de Heavy Rain Cada fotinho dessa, sozinha Não é nada 570K 451K Mas olha a quantidade de troféus que eu tenho aqui Ó Olha isso aí, mano Isso é de todos os jogos Devil May Cry, Uncharted Hollow Knight Pass Hollow Knight Yakuza Kiwami Cara Olha a quantidade Que eu tenho aqui É muita coisa, mano É muita coisa E assim Você pode estar... Você vai olhar lá e vai falar Pô, Gia, mas é só 5 GB Porra nenhuma, né? Não ocupa muito espaço, não Pra mim Que tem o console Que tem 1 TB É de boa Eu não vou deletar aqui mais coisas Mas pra você Que estiver aí Nessa mesma situação que eu estou aí Com 300 e poucos GB Às vezes a galera está chegando até mais Chega 400 e poucos GB E você está lá Com todo esse espaço carregado Cara, esses 5 GB aqui Fazem muita diferença, tá? Fazem muita diferença Já dão uma boa aliviada aí No espaço de processamento Do seu console E você libera Muito mais espaço Pra ter esse... Ele usa o espaço De armazenamento Como se fosse um espaço Sabe? Pra você... Imagina assim Você está construindo Uma mesa E daí você tem... Eu estou apertando aqui Com a... Com a parafusadeira Aqui estou usando a parafusadeira Pra parafusar a mesa E daí agora Eu preciso não usar mais A parafusadeira Então eu deixo ela no lugar ali E depois eu vou usar a mão ali Pra, sei lá Arrumar a perna da mesa E é isso que eles fazem, tá? Esse espaço que sobra ali No meu caso aqui Esses 483 GB livre O processamento do próprio console Ele usa às vezes Pra jogar algumas coisas ali Enquanto ele está processando Outras coisas, sabe? É pra utilizar como se fosse... Como se fosse isso Como se fosse... Ah, pera aí Deixa eu deixar isso aqui Um pouco de lado Pra depois eu acessar ele rápido E eu vou focar aqui Minha atenção nessa outra coisa Então ele acaba fazendo isso Pra processar aqui Os dados do jogo, né, cara? Então, quanto mais espaço você tiver Mais espaço você tem Pra guardar esses seus itens Sobressalentes aí, né, cara? Então, quanto mais espaço você tiver Mais rápido vai girar o seu console Então o que eu recomendo Vocês a fazerem É vir aqui, né? Primeiro aqui nessa galeria de capturas Eu acho que é o lugar mais fácil De você vir Aperta aqui, ó O Start, né? O Optimus aí, o botão E, cara Cara, deleta todos, cara Na boa Porque isso aqui é só imagem, tá? Não vai deletar o seu Save Game Não vai deletar o seu O seu troféu, tá? Ele vai só deletar as imagens Que foram salvas ali, tá? Os screenshots Que ele tira da tela Quando você faz Quando você faz o troféu, né? Quando você faz os requisitos Que o troféu pedia Você pode escolher Ou você pode salvar no USB também Se você quiser Eu não vejo razão pra quê Porque geralmente São screenshots meio toscas Nunca é uma screenshot legal, né? Mas você exclui todos aqui É o que eu recomendo a fazer, tá? Então faça isso aí Outra coisa que você pode ver aqui também Pra gerenciar São os dados salvos Esse aqui é um pouco menos Porque esse aqui Geralmente é útil, né? É o que você utiliza Os jogos salvos, tal Mas tem muita coisa aqui Que salva, por exemplo Que é meio inútil Por exemplo, aqui, ó Eu tô com esse aqui, ó Baixei esse joguinho aqui É um demo Chama Flat Heroes Ele já colocou ali 39 MB Como dado salvo, sabe? É inútil Porque é um demo, tal Eu vou usar uma vez Então depois eu venho aqui E deleto Quando eu parar de usar Esse jogo Ou aqui tem outras Esse aqui, ó Monster Energy Um jogo que eu instalei uma vez só Ele falou Ah, eu culpo Mas nesse caso aqui Dos jogos salvos Você pode ver que é muito pouco espaço E não é legal você deletar todos, né? Porque save game É maravilhoso, né? É o memory card gigante, né? Aqui, ó Kingdom Hearts 3 demo, tal Então tem várias coisas aqui Que talvez você possa deletar Que ajudem um pouquinho Mas como eu falei Nessa sessão aqui, sinceramente Não é muito útil, tá? Mas agora sim A gente vai pra uma parte legal E uma parte que o Playstation Deixa bem escondida Eu diria assim Que é aqui nos aplicativos Que você pode ver aqui Que tem aqui os jogos que você tem, né? Ali o Flat Heroes Que eu falei, ó 197 MB Jogo minúsculo Mas tem aqui, ó O Pass 43 GB Bloodborne 36 GB, tal Tem uns jogos bem gigantes aqui Mas tem umas paradas Que você vai ver Presta atenção Olha o que vai acontecer A gente vai vendo aqui E a gente tem aqui EA Access Eu não tô mais usando o EA Access E ele tá consumindo 310 MB aqui Deleta Reprodutor de mídia Eu não uso reprodutor de mídia Aqui no meu Play Eu não toco música Eu não toco filme nele Quando eu toco filme Ou música Eu uso Netflix Ou Spotify Então, cara Pode deletar também Mais 600 MB aí E pouquinho em pouquinho Você vai ver que tem várias coisas aqui YouTube Não uso YouTube no meu Play Deleta também Crunchyroll Também não uso Netflix Netflix eu uso Mas se você não usar Deleta também 1 GB Spotify Spotify pequenininho 90 MB Mas se você não utilizar Deleta, cara Então você pode vir aqui Dar uma olhada Ver quais são os jogos Que realmente te interessam Quais são os aplicativos Que você tá usando Ou os que você não tá usando E acabar deletando eles Por exemplo, isso aqui Share Factory Que é aquele sistema Que eu já trouxe aqui pra vocês É um aplicativo pra você Editar os vídeos Aqui Que você tem dentro do Do Playstation Você pode fazer Como se fosse um programa De edição de vídeo aqui Esse aqui ocupa 7,43 GB É um negócio que eu não uso E tá aqui Ocupando 10 GB Do meu espaço É muito mais É o dobro praticamente Do que aquele Sistema de fotinhos Que eu mostrei pra você Sabe? Então vem aqui Aperte Start Exclui Vou escolher aqui já O Share Factory Vamos escolher os outros aqui Que eu vou excluir Vamos excluir também Eu uso Crunchyroll Eu uso YouTube Reprodutor de mídia Eu não uso E o EA Access Eu também não uso o EA Access A gente vai lá A gente exclui Espera um pouquinho Não desliga o Playstation 4 Selecionou Excluiu E pronto Pronto Você já tem Algum espaço a mais Aí no seu console É pouco espaço? É Mas como eu falei Pra quem tem Já pouco espaço livre Qualquer 5 giguinha Já ajuda você No processamento Do seu console Tá? Então é isso aí É uma dica simples É uma dica boba Mas é uma dica que Eu tô falando pra vocês aqui Ajuda bastante Na hora Do seu console Rodar mais rápido Então quanto mais espaço Ele tiver livre Melhor vão rodar os jogos E melhor vai rodar o sistema Tá galera? Então é isso aí Vai melhorar a performance Do seu play Vai te dar mais espaço Pra você instalar Alguma outra coisa Que você quiser Um joguinho pequeno Às vezes alguma coisa Então faz isso aí Presta atenção E dá uma olhada Aí nessas Nesses pormenores Nessas coisas pequenininhas Que às vezes Tem escondidas aí Dentro do seu armazenamento Do sistema aqui do play Beleza? Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar aquele Joinha maroto Pra gente aqui na divulgação Deixa aí nos comentários Se eu falei alguma besteira Às vezes eu falo aqui Por favor Me corrija se eu estiver errado Eu não sou o dono da verdade E também não esqueça De seguir As nossas redes sociais Pra você não perder Nenhum conteúdo Que a gente posta Lá na Joinville Games Beleza? Então é isso aí Se inscreva no canal E acompanhe os outros vídeos Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Playstation